Oi, 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 gente! Chegamos ao Parque Ecológico. O rio Barão do Melgaço fica logo ali dentro daquela floresta, aí tem que ir para outro lugar, para uma entrada, para poder chegar no rio, mas ele também está bem poluído, mas o parque é lindo. Esse lugar é um espetáculo. O Parque Ecológico aqui temos um lago geralmente tem patos e garças aqui só que agora eles não estão por aqui aquela passarela não está sendo mantida pela prefeitura então ela está meio perigosa então é melhor não andar mas quando ela estava sendo cuidada a gente andava, era bem bacana ficar no meio do lago mas agora não dá a gente só vai filmar mesmo e admirar a beleza olha só que lindo essa é a passarela então a gente anda só um pouco porque é meio perigoso então assim a gente só vai até aqui para não ter problema porque a manutenção não está sendo feita já é antiga né então é bom tomar cuidado mas é lindo gente isso aqui é show olha a passarela é bem é longa mas a gente só vai até aqui pena que os patos e as garças não estão aqui olha a passarela é bem E assim ficou pronto.